E aí, galerinha? Quem falou que eu, Kotoru e o Rito, queria pelo menos um vídeo para vocês. Vamos lá, Digimon Survivor. Vamos nas configurações. Blastar de batalha. Full HD mesmo. Brilho, blue, profundidade de campanha. Veio de sombra, anti-serrelhamento, exibição. Beleza. Temos suporte para 4K, isso é muito bom. Beleza, vamos lá. E aí? 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 A mão então. emoção! Tchau, tchau. Ok, então é hora de aprender algumas noções básicas de batalhas. Ok... Esse Desmonstorviver é um novo aí, tá galera? Saiu recentemente e é de táticas, né? Tá, vamos escolher... Termina de aproximação... Beleza, vamos... Vamos preparar o ataque... Ok, temos alcance de área e temos a área. Algo que também já é bem tragado no nosso canal, né? A gente tem que trazer jogos assim. Então não é grande novidades. Ok, temos aqui atacar e temos nossas habilidades. Primeiro, vamos atacar. Tchau, vamos lá. Tchau. 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 Enfim, encerrar o turno. Lembrando que quem quiser ler, com calma, para o vídeo, tá? Vamos tentar. Vamos tentar. E a estatística do monstro, né? O que ele tem, né? Se ele tem ataque físico, defesa de ataque, ataque de SP, né? Se ele é ataque de... Especiais, né? Ataque de defesa, velocidade, tipo de movimento, o alcance da área do Digimon, né? E resistências ali, tem fogo, água, vento, terra, luz, trevas. Temos equipamentos. Beleza. Eu tô trazendo esse Digimon, galerinha, porque vai sair um novo Digimon aí, né? O novo anime do Digimon, então... O jogo já tá em... Em fase, né? Eu tô trazendo o digaço. Vamos lá. E aí E aí Ele... Não! Nós não podemos não perder o suficiente! Se você quiser... Quando se torna, se torna para um outro novo... O que eu estou indo do therapy emикou? Ok, você está indo às orelhas desta! Vou apoiar aqui! A gente vai ac 그러�endo! Nós estamos juntos! Você está de coberta! O que está acontecendo? Não posso. Não posso. Não! Estou com medo! Se você não está, eu... Você não vai. Vão. O NÊ-CHAÙ! Eu vou ajudar, mas não é possível. Não é possível. O NÊ-CHAÙ! Apoio! Apoio! Espera. Apoio! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Hoje o dia é tudo bem? Oi, todos, se você está bem. Está bem, está bem. Se você tem alguma coisa que tem algum problema, você tem o professor que tem o apoio. Então, se você está bem. Se você está bem, se você está bem. E aí Eu sou um homem para ir para casa e dinheiro? O que é isso? Eu sou alguém que você está vivendo? Não, não tem nada eu 없이 comando não. Eu vou começar, professores, Taz. Então eu vou começar. O que é isso? Eu acho que é isso mesmo, né? É verdade, né? É um lugar para a natureza. Você pode ver mais bonito. O que é isso que me faz pensar? É um lindo景色, mas eu não consigo sempre olhar para mim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah! Aquele lugar em Saki e Lão estão lá. Ele estava indo para o nosso site. Uau, que lindo! É um rosto de monopera. Uau, que é um rosto de monopera. Uau, que é um rosto de monopera? Uma rosto de monopera de monopera e de monopera, que é sua rosto. Uma forma de monopera, como de monopera, como um prado, como um rosto de monopera de metade. Não sei se que eu digo. Eu já ouvi falar. Hmm... Ok. Bom, parece que vai ser um jogo que vai ter bastante diálogo, né, galerinha? Bastante diálogo antes dos combates aí, né? Como eu disse antes, galerinha, esse jogo está sendo baseado no próprio anime novo, né? Do Digimon aí. Vai, galerinha. 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 Algumas falas aí o jogo tem e outros não tá mas isso é do próprio jogo tá Hã? Abertura ی 役所 編 さクラ ピエl アゴイサん それ かっver うり よう 姓ら と いう 話 今 いい から さら み 私 たち も そろそろ가는 juice stg の 方 へ 向かい ましょう O que você está indo, é algo assim, não é? É difícil, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente pode dar uma investigada também pelo cenário, né? Explorar o local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Logo construindo um alface E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, né? Você vai lá antes de ir lá? Oi! Ah, quem está aqui? Ora? Seu-ji? Não, não é isso aí? Não, eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Não tenho que ir embora. não é Mas se você tem que dizer que aquele homem que disse que o gano é o que é? Você tem que... Talvez... 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 Você não tinha ouvido o gano que eu quis dizer? Você não tinha ouvido esse gano que eu te ensinava? Aquele filho, ele não tem visto nada, então... Você é um homem que não tinha visto nada, não é? Você é um homem que se torneu? Você é um homem que não tem nada! Não tem nada! Eu não tenho nada de ver nada. Ele tem um homem que não tem nada. Ele tem um homem que não tem nada. prazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você tem que estará aqui no caminho. É... Sim... Não tem certeza. Não tem que estará lá. O que é o Senhor? Não tem que estará lá. Não tem que estará lá. Ryo e Saki, vamos lá Parece que o jogo vai ser bem demorado mesmo para ter os combates, está seguindo bem o ritmo lento mesmo Ryo e Saki 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 Todos, vamos para o ponto de vista do túnel. Saki, você está indo a partir dessa parte? Ok. O que é isso? É? É... Uua...こえー! ああ!も、やめてよ 稔くん! いきなり大声出すなよ、こっちまで驚いたじゃないか! ご、ごめん!でもこんなの見たらさ… これは... し、こんなところに、どうして? É? Um... Talvez isso tenha sido um lugar para ser um lugar para um novo lugar. Então, antes de ter que entrar, você disse que não tinha que entrar em um lugar. E aí O que é isso? Não é perigoso, não é? Vamos lá para o templo. Sim, sim. Vamos lá. O que é isso? 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 A gente já viu a luz antes, mas... Onde está a gente? Vamos procurar aqui, todos. E vai ter diálogos também, então é um ritmo um pouco mais lento. Não é muito do meu agrado, mas resolvi trazer pra vocês aí, já que o anime tá aí, né, chegando. Então é isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado, ou não. Kotaro e Hitokiri se despedirem aí. Tipo, é um jardim incrível, né, tem uma espécie de alegria. Então é isso aí, galerinha, Kotaro e Hitokiri se saem daqui. Falou, até mais, sayonara. Que por que não tem um jardim de jazim. Não sei se o jardim de jazim, mas... Não é um jardim de jazim, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ou... A cachoeira? Não tenho certeza que... Eu acho que tem várias coisas que estão lá... O que é isso? É um animal? Não há um animal... Eu tenho certeza que não tem um cara... É muito bom! Olha, Minoru-kun! Você está gravando uma foto? É? Mas... Não... Não... Não, não... O que é isso? É isso... É um dos crowns namens... Tem um desenho? Parada... esta, ou uma Он uma obra nas Rubens... E a coisa mais após... tem um problema? Ah... Não ciente que alguma coisa não seja... não tem muitas mulheres também... cantos. Nino... Mas isso é que eu não tenho... Mas isso é um desafio de cada um ano que eu não tenho... Então... Você tem que falar de cima... Eu não tenho nada mais para você... Eu não tenho nada mais para saber... Mas eu não tenho nada aqui... Eu não tenho nada de cá. É isso mesmo? Isso é uma coisa que eu tenho... O que é isso? Eu não ouviu que não tem um som. Kãe de uma língua, é um somente. Então vamos a procurar o que você quer. Todos... Ainda não vamos longe. Amém. Amém. Amém.